Pessoal, tudo bem gente? O que foi? Você quer aparecer? Uhum Uhum, o que? Porque a gente vai feitar nossa árvore de Natal Então gente, como a Júlia Fofoqueira já deu o palpite dela, né? Tipo, já abriu a boquita dela O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? Tipo, como o Natal está se aproximando, né gente? Tipo, tudo bem que Natal revenhou essa coisa, a gente não tem mais aquela, tipo Digamos assim, inspiração como era antigamente, né? Mas, ainda existe, né? Então gente, o vídeo de hoje é pra mim mostrar a minha árvore de Natal Eu ia montar ela, gente, tá? Só que o que acontece? Na verdade, essa árvore de Natal, ela já está montada, né? Porque ano passado, eu montei ela lá no salão E eu simplesmente tirei as coisas e coloquei dentro da sacola Por quê? Porque a minha intenção era comprar uma outra árvore maior Entendeu? Na verdade, a madrinha da Júlia prometeu uma outra árvore grande pra ela Que até hoje não apareceu, né? Mas, esse ano, eu não vou montar lá embaixo Eu vou montar, não vou montar lá no salão Vou montar aqui em casa E, como vocês já deram pra perceber, assim, em alguns vídeos A minha casa é só dois cômodos, tá? Mas, eu tenho que montar Porque hoje eu tenho crianças, né gente? O José não está hoje O José está na creche A Júlia já chegou da escola E eu vou montar com ela E aí, o José vai ter surpresa quando ele chegar E ver os pisca-piscas ligados, né? Porque se eu fosse montar com ele Ele ia desmontar ela tudinho, de verdade Sem dó, tá bom? Então, é isso, gente Tipo, ela está desmontada Ela está desmontada, não, gente Ela está montada, tá? Eu vou colocar ela aqui Tipo, eu não tinha uma... Tipo, uma mesinha, alguma coisa pra montar Eu estou improvisando uma caixa de cerveja De garrafa Coloquei ela aqui no cantinho aqui Vou mostrar pra vocês E vou colocar um TNT pra forrar Tipo, essa caixa de cerveja Que onde vai ser, tipo, a base dela O pezinho dela, tá? Então, é isso Chega de mais delongas E vamos pro vídeo Deixa eu mostrar pra vocês Como que ela está, tá? Essa daqui é a caixa, ó Tá? Eu vou colocar nesse cantinho aqui Aqui fica a porta Ali fica o colchão do meu marido E aqui o raquezinho, tá? Eu vou montar aqui Aí eu tenho esses TNT aqui Tá? E eu vou montar eles Vou forrar aqui Tá? Pra me montar a árvore aqui, gente Ela já está montada praticamente Porque ano passado eu fiquei com preguiça de tirar tudo Então eu já coloquei tudo dentro da sacola Tá bom? Mas eu vou organizar tudo bonitinho Se eu comprar mais alguma coisa Eu mostro pra vocês Vou colocar assim mesmo, ó Em pé do outro Aqui Eu fiz isso Mas por enquanto não tem que ficar Aqui sim E o outro também Eu vou colocar os dois, gente São dois pedaços Na verdade, esses dois pedaços de TNT Eles formavam uma saia Que a Júlia ganhou lá na escola Pra fazer, tipo, uma saia de espanhola Só que acabou que ela não foi na apresentação E tipo, eu não fiz Então eu vou usar esse TNT Pra forrar a caixa de cerveja Agora eu vou colocar a árvore lá em cima, gente Aqui E os perventinhos Vou ficar aqui baixinho Vai Se não tá Aqui está Espera, gente Vou ajudar Se tem Natal Os presentinhos Bastantes Tá bom Lívio Tem muita coisa, né, mãe? Muita coisa, filha Tem mais um presente, mãe Aqui Aqui está Esse já tá estragado Tá, mãe? Não foi o que estraguei Tá bom Tá aqui, ó E os bamburi Vamos colocar na árvore E os quê? O que é isso? Bamburi Isso é pandeiro Isso é tambor Parece O bamburi O bamburi O bamburi É reprindo E aqui Tem que jogar no lixo Que ele tá pegado É Depois nós Compramos Uma estrela É É Ainda vai Comprar aquelas Cozinhas coloridas Depois nós Vai lá Na lava Ou no largo Comprar Esse daí, Júlia Esse pisca-pisca Eu vou colocar lá No salão Mãe Eu quero colocar O enfeite Põe lá Devagar Pra não derrubar Como ano passado, né? É Posso colocar aqui Em cima, mãe? Põe aqui Pronto Amor Deixa eu ficar lindo, né, mãe? Amor Desculpa Desculpa Colocou duas bolas Já tem uma aqui Coloca ali Não tem Tem aqui? Não Tá aqui na frente Apareceu Eu não tenho Porque ano passado Você estragou um monte Isso aqui Não tem Pode jogar Despresta Despresta Não Não sei Tem que Dobrar Pra colocar no salão Deixa aí Você desdobrar Tem mais nada Na sacola? Não Só tinha esse Tá Deixa lá dentro Deixa aí fora Que eu vou Pra chegar Pra chegar Pra acender As linhas Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que muito lindo Mãe, é Papai Noel. Vou fazer um vídeo aqui. Eu acho que é aqui em cima mesmo. Vou colocar isso aqui. Veja aqui ó, esse capítulo, mãe. Esquisito ali. Esse é lindo, esse capítulo. Também tem um velhinho. É lindo. É lindo. É lindo. Mini árvore de Natal ficou assim. Gente, não tinha muita coisa assim pra colocar por quê? O que que acontece? Como tava lá no salão tipo às vezes aparecia alguma criança lá no salão e queria tipo, tinha bastante guarda-chuvinha bastante tipo, esse tamborzinho aqui ó. Tinha bastante esse tamborzinho, tipo bolinha e o que que acontecia? As crianças, tipo, levavam, acabavam atirando, né? Tipo assim, é criança às vezes, né? Tipo, a mãe às vezes não se importa e a gente fica meio sem graça de falar, né? Porque a mãe... Tipo, se a mãe não fala, né? Mas essa daqui é a nossa mini árvore de Natal. Essa daqui ficou um Papai Noelzinho porque eu não comprei estrela. Tá? Então ficou assim, gente, ó. Eu forrei assim. Tá? Então, é isso. Então, gente, foi essa a minha árvore de Natal, tá? Como eu falei, tinha muita coisinha muita coisinha mesmo mas muitas crianças acabaram levando embora até a Júlia mesmo tipo, pegava os tamborzinho tem muita coisinha estragada e fora quando você compra também tipo, as coisas que você vai desmontar que você vai colocar na árvore você vê quanto defeito tem nas coisas que você compra tipo, tem sininho que tipo, é quebrado tipo, tem vários enfeitezinhos lacinhos que tipo, não tem uma coisa não tem o araminho de prender na árvore nossa, tem algumas coisas que são muito mal feitas mesmo que você só percebe tipo, na hora que você vai montar sabe, eu joguei muita coisa eu comprei muito tipo, lacinho essas coisas assim eu joguei um monte porque não veio com araminho pra prender tipo, os tamborzinho veio tipo quebrado, desmontado você só percebe na hora que você abre o saquinho que vai montar tá bom? Então foi isso, gente se você gostou tipo, da nossa mini árvore de Natal gente tá? desculpa aí mas valeu a intenção, né? tipo o meu sonho ainda tipo, o dia que eu tiver uma casa lógico, tipo grande e tipo, tem aquela árvore gigante mesmo tipo, pra encher ao redor de encher assim, tipo embaixo dela de presentes, tá? mas enquanto isso não acontece porque na minha época não tinha isso tá? quando eu era pequena eu não tinha isso então tipo, espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece do likezinho aí tá, gente? likezinho aí tá bom? e se eu comprar mais alguma coisa gente, tipo diferente eu prometo pra vocês que tipo eu mostro colocando tá bom? então é isso, gente fiquem com Deus não se esquece do like se inscrever no canal se você não é inscrito tá bom? tipo um beijo e tchau e vamos tipo assim, né? tipo digamos assim vamos se inspirar pro Natal, né gente? porque o Natal Réveillon tipo, não tá mais como antigamente nossa, as pessoas se preparavam muito mais hoje em dia não, as pessoas estão eu mal vejo pisca-pisca na rua, gente sério tipo, eu não tava nem animada eu só fiz mesmo porque a Julia tipo, eu ficava pedindo, entendeu? mas só por isso mesmo tá bom? então é isso, gente um beijo e... tchau